Sabe, quando o tempo não te vejo Cada vez você é mais longe Mas eu gosto de você Porque, sabe Eu pensei que fosse fácil Esquecer seu jeito frágil De se dar sem receber Só você Só você que me ilumina Meu pequeno talismã Como é doce essa rotina De te amar toda manhã Nos momentos mais difíceis Você é o meu divã Nosso amor não tem segredo Sabe tudo de nós dois E joga fora os nossos medos Vai saudade, diz pra ele Diz pra ele aparecer Vai saudade, vê se troca A minha solidão por ele Pra valer o meu viver Vai saudade, diz pra ele Diz pra ele aparecer Faz saudade, vê se troca A minha solidão por ele Pra valer o meu viver Só você que me ilumina Meu pequeno talismã Como é doce essa rotina De te amar toda manhã Nos momentos mais difíceis Você é o meu divã Nosso amor não tem segredo Sabe tudo de nós dois E joga fora os nossos medos Vai saudade, diz pra ele Faz saudade, vê se troca A minha solidão por ele Pra valer o meu viver Faz saudade, diz pra ele Diz pra ele aparecer Faz saudade, vê se troca A minha solidão por ele Pra valer o meu viver Faz saudade, vê se troca